Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito, muito, muito feliz. Hoje eu vim compartilhar com vocês um produtinho que eu comprei e que eu rebebi hoje. Olha aqui, gente. Tem uma noção do que é? Ah, ah, ah. Bora abrir? Ai, ai, ai. As benditas, Gi. Olha que maravilha. Essa aqui é de nutrição. Que é de abacaxi. O que é isso? O cheiro disso é bom demais. Na verdade, essa aqui eu até já conheci. A semana passada eu usei, porque eu recebi umas amostrinhas de uma representante lá da perfumaria que eu fui comprar outros produtos e queria saber o precinho. Estava fazendo uma pesquisa de preço. Aí eu recebi a amostra dessa de nutrição. Que delícia. Essa é a máscara de nutrição. Ela é de abacaxi. Essa outra aqui é a de reconstrução. Ela é de mamão. Ai, meu Deus. A lula está demais. O cheiro é bom. Ai, gente, de mamão. O cheiro que dá vontade de comer. Olha essas canecas. Que lindas. Linda demais. E a próxima é a de hidratação. Essa é de banana. Hum, um cheirinho de banana. Deliciada. Aquelas balas de banana bem gostosinhas, bem cheirosinhas. Então, gente, é isso aqui que eu trouxe para vocês. Eu já testei a de nutrição e gostei muito. Eu vou estar começando o meu cronograma com essas três manteigas. E depois eu conto para vocês tudo. Essas manteigas eu comprei. Vendedor de melhor qualificação. E melhor preço. E eu acabei tendo umas dores de cabeça. É o original. E eram todas lacradas. Mas vocês pesquisem, gente. Pesquisem bem. Porque eu estava muito doida atrás dessas manteigas. Mas como estavam muito caras. Nas lojas mesmo. E aí eu estava desistindo. Até que eu encontrei esse vendedor. Tive um pouco de dor de cabeça. Mas valeu a pena, gente. Às vezes a gente tem que arriscar. Mas eu não quero dar minha indicação. Para de repente não dar certo com alguém. E aí a pessoa vir me cobrar. Pô, Eleni, você indicou. Então eu não quero indicar. Mas eu estou muito feliz com a minha compra. Veio tudo direitinho. Mesmo que depois do prazo. E eu não vejo a hora de começar o meu cronograma com ela, gente. Então é isso. Lola, muito obrigada por esse kit de cronograma, né. Porque nós loiras temos que viver sempre no cronograma. Porque o cabelo perde muita massa. E esses produtinhos da Lola, vou te dizer. Eu acho que esse produto já é o melhor de todos. E olha que a Lola tem uma gama imensa de produtos, né. Cada dia lança uma coisa nova. Mas essas daqui, gente. E essas canecas, então. Já tem dono. E se vocês gostaram, gente. Dá um joinha aí no meu vídeo. Clique em se inscrever. E me segue, gente. Lá na minha página. Dicas e toques da Loirinha. Que tem sempre uma dica bacana para vocês. Beijinho e tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti